Olá pessoal, você que está acompanhando o Repórter Fala Sério Olha, quem não conhece o seu santo da padaria Fica aqui na rua Duque de Caxias Seu santo está há quantos anos o senhor vem de palmas? Aqui na cidade de Copina tem 52 anos Não, o senhor tem que falar mais sério, irmão Vou falar a verdade, a minha firma é de 71 para 72, a minha firma Eu tenho 73, eu tenho 52 anos no ramo Ah, mas sempre aqui nesse mesmo local ou não? Metade aqui, metade aqui na Duque do Lago Onde foi que o senhor começou mesmo? Eu comecei em Vazia Nova, vim para o Senador Pedro do Lago, vizinho da Caixa Econômica Construí uma no Líder, do Líder vendi e vim para aqui Estou aqui até oito aqui agora, só para... Ah, vem cá, quantos filhos você tem, senhor? Quatro O nome deles? Um seria Jéssimo Carvalho Freire Júnior Claudacinho Pinheiro Freire Solange Pinheiro Freire Rodrigo Pinheiro Freire E eles seguiram a mesma... Não, nenhum Segmento? Um é formado direito Ah Outro na área de saúde E a outra empresária E o outro... Segurança de trabalho Não tem nada por não Só eu Mas não deixa de vir pegar o pauzinho aqui? Não, todos me ajudam aqui se precisar Tá de terno, tá de gravata É mesmo Bota bom na massa Bota bom na massa Caramba, meu Deus Eu estava vendo o seguinte Aqui, ó Deixa eu puxar um pouquinho pra cá Pra você que está acompanhando nesse momento Olha, esse bolinho aqui Esse bolo... Há quanto tempo seu pai esse bolo, senhor santo? Ele é... Já deve ter aí o tiozinho de ano Ah, eu estava vendo sabe o que, senhor santo? É esse bolachão aqui, ó Ah, é aquele bolachão Bolachão Escote parito Escote esteira Sim Sete capas Sete capas Só nós fazemos Só o que? Só nós fazemos porque Não... Desmerecemos os demais É porque é do forno que é a diferença É porque é do forno E nós temos o forno ainda a pilastro Caramba, véi É diferenciado então a coisa É diferenciado porque O forno de turbina não faz Não faz Não faz porque Turbina joga tudo fora Agora, esse bolachão aí, senhor santo? Esse bolachão que é aquele Grosso O famoso mata-fome Mata-fome Ele é feito o que? Bota água só com água? Não Toda massa tem Açúcar Sal Almonico E gordura A gordura? A gordura Bota um pouco E amaciar Amaciar E dar gosto também Porque sal e açúcar Para dar gosto Se não tiver sal e açúcar Nada funciona Aí qualquer um pode comer Até a pessoa que Gota Porque não tem muito açúcar, né? Não É a média de 6, 7 quilos por cada 50 quilos Ó Eu tava vendo aqui, senhor santo Essa moça aqui Ela jeitando Essa banana Ela vem de onde mesmo, senhor santo? Nossa chá Oi, rapaz Valeu então mais alguma coisa Nesse bate-papo É, se você quiser visitar a Indústria A Indústria aqui tá funcionando Dá suas ordens Tá o que? A Indústria aqui tá funcionando Já pode, pode, pode Onde? Oitra gravando aqui, senhor santo Aham Vamos ver Olha aí, senhor santo Tá levando nesse momento Mostrando nesse momento Esse armário Pão doce Pão doce Sim, sim, sim Pode gostar aqui? E aí, garoto Como é que tá você aí? Tudo bem? Como é que é seu nome? Filmar Ah Ah Filmar o meu e dele Johnny Ah, Johnny Ah, bom então Vem cá E esse, que pão é esse aí Que você tá fazendo agora aí? Passa o Bom francês Bom francês Vem cá Aqui eu tô vendo o seguinte Ele é pequenininho aqui Ele É Amanhã fica Traz aí pra gente ver Como é que vai ficar Mais Agora pergunta Ah É É alimentado assim, ó Amanhã Amanhã ele tá desse tamanho? É, é alimentado, ó Caramba, rapaz De primeiro E esse corte muito bonito, velho Recorta pra Botar no fundo e assar Aham Massa Legal Aqui é o que mesmo? Deixa eu ver ele aqui É, passa Seu santo, o negócio aqui é Ah, já cai Já tá pronto o pãozinho Começando seria por aqui Ah Começando seria por onde? Olha ele lá Vamos lá, vamos lá Seu santo aí Aí é o que, seu santo? Aqui é o misturador Massa Eu chamo de maceira Como chama? Ah, caramba, velho Segundo vem Passo Cilindro Cilindro Apurar massa Apurar massa Terceiro passo Pela cortadeira Isso é a cortadeira E o terceiro passo Ah E tu sabe o tamanho, velho? Como é que é a tua média aí? Só, né? Ó 30 pedaços Aqui vai uns 30 pedaços E cada vez Depois daí Vai fazer o armário Para a alimentação Massa, olha só Ó, você que tá acompanhando aí, ó Aqui O forno O forno que eu lhe mostrei Cadê o forno que o senhor faz O buraxão Aquele material Esse forno O super vulcão E ele funciona através de que, senhor? Lenha Lenha Olha lá Que isso Olha aí Por isso que tem essa qualidade Mas nós não só temos só esse Isso tá quente, hein? Contra aqui Massa Esse é o H Esse é o H Não dá a mesma qualidade Não dá a mesma qualidade, não? Não Dá não, né? Por isso que nesse trabalho Olha aqui Ah Vem com a gente Acompanha aí O repórter fala sério aqui Na panificadora do seu santo A galera ali, ó Deixa eu ver aqui Como é que é mesmo Rapaz, é a lenha Caramba E a lenha vem por aí, né? Quando a gente vai jogar aqui E eu tô vendo que tá tudo limpinho aqui Olha aqui, ó Tudo, né? É É